Bem, eu estou aqui no Ministério Luz para os Povos, ao lado do apóstolo Sinomar. E hoje eu o convidei aqui para estar no programa Gente Legal, justamente para falar um pouco do Ministério Apóstolo. Muito bom recebê-lo aqui. Estou às ordens. E eu queria, a gente queria conversar, o público, eu particularmente conheço a história, mas eu gostaria de saber um pouco desse ministério, como surgiu, já tem quantos anos o Ministério Apóstolo? A Luz para os Povos começou em 87, no dia 24 de junho de 87, ou seja, há vinte e poucos anos atrás. Nós éramos igreja cristã evangélica, mas eu tinha uma visão diferente de igreja, que pretendia alcançar uma cidade toda, um estado, uma nação e também as nações da terra. Daí o nosso nome, Luz para os Povos, que não foi um nome escolhido por mim, foi uma revelação que Deus me deu. E em 87 nós começamos este projeto. Hoje nós somos já em Goiânia, 50 igrejas, estamos em quase todo o Brasil, e já estamos plantados também em 11 nações diferentes. Na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, e na África nós temos já mais de 100 igrejas também. Isso que eu ia dizer, o trabalho missionário na África, que eu tive a oportunidade de conhecer ali em Moçambique, o trabalho do Ministério Luz para os Povos, né? Sim, exatamente. E a Luz para os Povos hoje, ela tem uma proposta muito clara. Ela opera com grupos pequenos, que nós chamamos de células, e o discipulado um a um. Toda pessoa que chega na igreja, logo de imediato, ela é acompanhada e colocada com alguém para exercer um sistema de paternidade sobre aquela pessoa, acompanhá-la, orar por ela, estar junto com ela, e dar-lhe proteção, principalmente no início da caminhada. Que maravilha. Isso é muito bom, porque a gente fecha a porta de saída da igreja, fica apenas a porta de entrada. Verdade. Entendeu? Hoje as igrejas, às vezes, perdem muita gente por não terem um projeto inteligente de discipulado. Aliás, o projeto bíblico, né? Verdade. Agora, por falar nisso, eu estou olhando aqui, G300, DL, DM, explica o que é isso. Rota 78. D1 é o discipulado um a um. Certo. Então, por exemplo, o DM é o discípulo ministerial, porque alguém pode estar trabalhando diretamente com você em um projeto seu, mas ele é discípulo meu, D1 meu, discipulado um a um, mas ele é meu discípulo D1 e seu discípulo ministerial. Entendi. Entendeu? Que maravilha. Muito bom. E D300, por exemplo, é porque nós cadastramos um grupo... O G300. É, G300, nós cadastramos um grupo de 300 pessoas que são conquistadoras de almas. Para entrar neste projeto, a pessoa tem que fazer uma aliança comigo e com Deus, porque ela vai se multiplicar quatro vezes por ano. Ou seja, cada um desses 300 ganha quatro pessoas e as consolida por ano. Não precisa fazer mais nada na igreja, só que no primeiro ano ela vai se reproduzir em quatro. E esses quatro, durante todo o ano, serão treinados para fazerem a mesma coisa. E no segundo ano serão 16. No terceiro ano serão 64. No quarto ano, 256. E no quinto ano, 1.024 pessoas, oriundas de uma só. Posta, o nosso tempo esgotou e eu quero convidá-lo mais vezes para estar falando um pouquinho mais. Inclusive, eu quero conversar com o senhor nos próximos programas sobre política. Vamos falar sobre... Próximo programa. Crise. Próximo programa, pode ser. Muito obrigado. E a gente continua com o programa A Gente Legal nesse novo formato, levando para você os eventos evangélicos, levando para você as notícias, palavras como essa, ensinamentos, enfim, histórias de sucesso. Tudo isso aqui no programa. E quem quiser conhecer sobre esse projeto Rota 78, pode me contactar. Está aqui o telefone. Coloca em produção, o telefone está aí no vídeo. Terei o maior prazer de compartilhar com todos. Que é um projeto fantástico. Gente, vamos continuar com o programa A Gente Legal. Eu quero convidar agora, a gente vai até a igreja, outra igreja também muito abençoada, que teve um projeto bem legal e nós fomos lá registrar para mostrar para vocês, que é a igreja Viver de Deus. Confira aí.